É minha gente, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí ó, vamos pegar sentido Florianópolis. Pra onde eu pego agora? Reto. Ei meu povo, olha eu aqui de novo, marinheiro da estrada, a novela da vida real é reto. Reto. Então, beleza legal marinheiro. Depois do viaduto à direita. É, obedeça a Leila, marinheiro, se não da zebra, né? Se não da zebra. Chega de fazer caca, pô. Essa semana já extrapolamos nossa cota. Essa semana já extrapolamos a nossa cota de fazer caca. É, inclusive falei o nome errado na transportadora. É, eu tenho que obedecer a Leila. Ela me passa a mensagem errada. Falar nisso, mandar um abraço aí, mandar um abraço à galera da Cozap. É, através do Luciano, do Milton e do Darlan. Galera toda da Cozap aí, um grande abraço. E um grande abraço também a toda a galera da Cristal Copos, que fez aquele carregamento divino pra gente. Beleza? Cozap, parceria, show de bola. Esperamos que seja a primeira de muitas outras viagens que faremos juntos. Beleza, minha gente? Um grande abraço. E a viagem continua. Quer dizer, a viagem continua não. A viagem começa. Está apenas começando. A viagem começa agora, gente. Quero ver quem vai viajar com a gente. Quero ver quem vai viajar com a gente. Porque nós estamos agora saindo daqui da cidade de Isara, Santa Catarina. Hoje, dia 3. 3 de março. 3 de 3 de 2023. 3 de março de 2023. Deixa eu prestar só atenção aqui. Beleza, minha gente? Então, vamos embora. Pegamos a reta BR-101. É o palco do momento. Né? Muriçoca com a proa apontada na cidade de Florianópolis. Curitiba. É, Florianópolis. Curitiba. E depois nós vamos em Ponta Grossa. Ponta Grossa nós vamos pegar sentido Paranabaí, Maringá, Paranabaí. É, e depois nós vamos passar em Nova Dradina. Alvorada do Norte, Alvorada do Sul. Acho que é Alvorada do Sul, se eu não me engano. Acho que é. É, lá no Mato Grosso do Sul. E de lá nós vamos virar proa, pra cidade. É, pra onde que nós vamos? Pra cidade morena. Campo Grande. Capital do Mato Grosso do Sul. E quem vai viajar com a gente? Você? Você vai vir com a gente? Vai. Então se aperta aí. Pega o cantinho. Põe o cinto. Vai se apertando aí. Esperamos muitas emoções. São tantas emoções. Só eu e o Roberto Carlos, né? São tantas emoções. Então vamos embora, minha gente. Agora vamos pela BR-101. Lá tem a divisa Santa Catarina e Paraná. Depois pegamos a BR-376 até chegar no Contorno de Curitiba, onde a gente pega o Contorno Leste e o Contorno Sul. Pra alcançar a BR-277 até a cidade de São Luís do Purunã. E em São Luís do Purunã entramos novamente na BR-376. E vamos nela até Paraná Bahia ou pra lá de Paraná Bahia e sei lá até onde vai. Beleza, minha gente? Depois não sei quais são as outras outras. Mas a gente vai pegando. Depois a gente vai alcançar BR-163 lá na frente. Beleza? Então vamos correndo mais um frete através do app Frete Brás. O app do caminhoneiro. Ele você não fica sem carga. E a viagem continua aí. A viagem continua, minha gente? Agora continua. Olha aí o túnel aí, ó. Ninguém vai sentindo o Porto Alegre passar por um túnel, ó. Nós não precisamos. Nós subimos um pouco. Nós semo forte, né? Nós semo. Nós somos fortes. Eu tenho a força. Sou invencível. E bem. Agora chegando aqui em cidade de Tubarão. É, o Tubarão aí, ó. Pra quem não conhece, essa é o Tubarão. Tem seguidor que vai falar. É a terra da YouTuber, da Aline. Isso, é a terra da Aline. É a terra do Japa também, Japa FM, é a terra do Japa. Tem YouTuber também. Terra de YouTubers. Aí, ó. Tubarão, Santa Catarina. Acesso secundário, mas esse é o primeiro acesso. Mas pode ser secundário de novo. Então, acesso secundário tá por primeiro. Isso é pra que vai, gente. Isso é pra que vai, gente, pro lado de Nato de Rio, você vai lá. Daí tem a travessia aqui sobre o Rio Cubarão. Rio Cubarão. Acho que aqui, gente, olha aí, ó. Vai com as barretas. Vai com as barretas. Depois da cidade de Tubarão, nós vamos passar dentro da cidade de Laguna. Vamos. Gente, previsão de entrega, terça-feira, cidade de Campo Grande. É, estaremos lá de novo, na cidade de Morena, fazendo mais uma entrega do Mato Grosso do Sul. Agendamento é, né? Pessoal do Mato Grosso do Sul, sim. Quando será feito, a gente não sabe, né? Agora é pista dupla. Pelo menos até Ponta Grossa é. Nossa Senhora, olha só o Porsche aí, ó. Olha só. Agora eu tenho um carro de milhões pra ficar fazendo uma barulheira nessa aí. Ai, santo que é. Vai que vai estourando a descarga. Você tá doido, meu? Porsche. Quase não deu nem pra ver a marca do bicho. Tão rápido que passou. Deu-lhe um susto pra lei, naquela lei, ela deu um pulo aqui, quase saiu pela janela. E ultrapassou o pessoal pela direita, você viu? É. O certo seria pela esquerda, né? O certo seria pela esquerda, ultrapassou pela direita. Foi, foi. Outra entrada da cidade. Essa deve ser a entrada primária. Tem a secundária, então essa é a primária. Vamos e vamos. Quero ver quem vai viajar nessa viagem. Quero ver quem vai passear com a gente. Nosso destino. Da de Correia. Olha aqui, ó. Dentro da cidade tem uma plantação de soja aqui, ó. É a... É o urbano misturado com o agro. Agro-urbano. Próxima saída é do Parão Norte. Parão Norte. Saída Norte do Parão. Acesso pela Avenida Tanto Treto, né? Aqui na... Gente... Quando a gente passava aqui no passado, né? Passado muito distante. A gente passava aqui aquelas chaminés que vocês estão vendo. Tá, pode ter. Deixa a lenda mostrar ali primeiro. Aquelas chaminés que vocês estão vendo ali na frente, ó. Três chaminés ali. Tem quatro, tem mais outra lá, mas aquela lá acho que não deve ser. Mas aquelas três chaminés ali são da... Da usina termoelétrica. Usina de energia elétrica. É a termoelétrica. É a termoelétrica. Que... Produz energia através da queima. Queima do carvão, né gente? Carvão mineral. Então quando a gente passava aqui... Era muitos caminhões de carvão transportando. Carvão ali tinha um trem, né? Que levava carvão ali pra... Pra usina também. E essa cidade tem muitas minas de carvão. E essas chaminés então saiam fumaça direto. Saiam fumaça direto aí quando ela tava todo vapor, né? Porque... Na época não se tinha tanta... Usina. Então essa daí funcionava... Dioturnamente, né? Passava aqui a noite. Tava tudo funcionando durante o dia e a noite. Hoje em dia eu não sei mais se ainda as minas de carvão aqui estão operando aí. Mas aqui era uma cidade que tinha muito, mas muito, mina de carvão mesmo. Não é? Então, pessoal... Que nem você disse, ó... Trabalhava em torno do carvão. Ali é termoelétrica. Aqui é... Energia eólica. E tem também energia solar, logo aqui na frente. Tem energia solar. Então tem as três modalidades de energia aqui. Né? Faltando apenas a hidroelétrica. Então... Agora, né? Ela suple com a energia eólica. Tem dois ventiladores. Tá desligado. O ônibus tá ligado. Né? Acho que tem que... Tem que ligar isso aqui na tomada também pra ver se ele funciona. Onde que foi que a gente viu a energia solar, não é? Ah, ali, ó. Ah, sim. Aqui na frente tem energia... Solar. Energia solar. Aí tá a subestação. Ali na frente não deu pra ver, mas ali atrás já tá a energia solar. Lá no meio dessas mátricas. É o complexo termoelétrico. Jorge Macerda. Eu não sei ainda, gente, se funciona. Tá contendo se estão operando as minas de gargão. Mas antes essa gelosidade aqui gerava muito em torno da produção de gargão, né? Das minas. Carboníferas. Beleza, minha gente? Ficamos por aqui, então. Até o próximo capítulo da Nau Mela na Vida. Tchau, irmão. Tchau, viu? ... Tchau.